O que será isso, filha? Não sei! Olha aqui, tem os planetas, tem a tinta, tem o pincel, para você poder pintar todos os planetas e montar o sistema solar para você. Eu quero montar. Eu quero montar. Você! O que você está pegando aí, filho? Eu estou pegando. O que é? Aqui. Tem um suporte dos planetas. E o que mais tem aí dentro? Tem o anel do saco. Que legal, filho. Você gostou. Papai, leve para mim, por favor. Quer ajudar a soltar aqui? Aí eu vou pintar. Papai, né? Não, papai não é bom isso, não. É sim. Você é bom pintar. Mas você pintar é muito bom. Mas de lápis você pintar muito bom, de lápis? Vai pintar muito bom de pincel ou não? Tinta. O meu culo e esses que são pequenos. E o vencedor é médio. Você está achando que esse maior deve ser o sol. Não, é o Júpiter. Ah, eu estou segurando o Júpiter. Sabia que o Saturno é do mesmo tamanho que Júpiter? Esse é Júpiter. Eu tenho certeza que esse é Júpiter. E o sol é muito doce? Eu acho que o sol é aquele grande mesmo. Não é nada. Esse é o Júpiter. Cadê? Que mais que tem lá para soltar? Quais você já soltou? Mostra para a mamãe. O Júpiter. O Saturno. Esse eu não sei. E o veneno e o maculho. E esse? É a Terra. Essa é a da Terra. Como você sabe o que é a Terra? É porque eu sei o nome dela. Entendi. É porque... Mas ela tem a textura, filha? Tem. Entendi. E aí o meu tamanho? É do mesmo tamanho. Então essa é a Terra. É para encaixar para mim. Qual mais que tem aí, filho, para encaixar? E esse? Mais pequenininho. Qual é? Não sei. O mais próximo. Qual é? Eu como. E a pasta do meu fundo? Qual é? Essa aqui? Então eu vou me de... Vê a textura, filha. Você é igual? Vou me de... É igualzinho. Ah, entendi. Qual que você já soltou, filho? O Júpiter e o Saturno. Nossa, que legal isso, hein? Agora eu já... Eu acabei com o Vênus, ó. Eu peguei no Vênus. Sim. Eu peguei no Vênus. Certo. Agora eu peguei o Júpiter, o Saturno e o Vênus. Qual mais que tem para montar? Isso, pequenininho. Qual o nome? A outra parte dele está lá. Qual é? Qual é? É isso aqui? Pode ser. Talvez é do mesmo tamanho. É do mesmo tamanho. É o Mergulho. É o Mergulho. Isso eu sei. Planeta dos planetas, os planetas do céu. É o Mergulho. É o Mergulho. Não vai... Não vai... Gairam. Saturno. É o Sol. É o Sol. Mas qual é o Júpiter? Fica dando desenho ali na sequência. Esse é o Júpiter. Esse é o Júpiter, ó. Vamos colocar nessa sequência dos maiores Saturn Não, filho, você é esperto Isso aqui é Júpiter mesmo É, é Júpiter Sol, aí vamos pôr Júpiter Olha o Saturn, pessoal E esse aqui, pra você descobrir qual que é esse aqui Olha a terra, ó Nem pequenininho, né? Muito menino O Miquelos está montando o sistema solar, olha só Esse é o sistema solar, né filho? Ô filho, vai mais pra trás pra eu poder aparecer, senão não dá pra ver o que você está montando Olha lá Me dá, por favor Fique mais pra trás então, filho Tô vendo Aqui no meio é o sol? Aqui no meio é o sol? É, mas Então põe o sol aí Deixa encaixar o sol aqui, bem devagar, ó Pronto, o sol está encaixado Alguns momentos depois Sinta a solar O que tem aí, filho? Tem os planetas Muito bem, você sabe o nome deles? Mas eu estou assim fazendo Para eles ficarem longe dos outros Que lindo isso, meu filho Sol Mercúrio Qual que é mais perto do sol? Sol Mercúrio Depois Depois Mas não Mais na sequência Depois vem Mervos Depois vem Terra Depois Aqui Não, Marte está ali ó Marte pequenininho Eu vou pintar os planetas Explica Eu vou pintar os planetas Segura Segura Mostra aqui as tintas que vieram Mostra pessoal Eu vou mostrar Olha, amanhã eu vou pintar os planetas Mostra aqui as tintas Mostra as cores que vieram Fala todas as cores que vieram Verde, branco, preto, verde, azul, amarelo e vermelho E um pincel muito lindo né filho E um pincel Agora eu vou terminar o nosso separativo de ventilador Então dá tchau Tchau Ih, não dá para te ver? Como fala? Tchau Tchau Tchau, tchau E coração Tchau